E ae, bom dia, até boa noite, quem fala aqui é IsmaelPive, sejam todos bem-vindos a mais uma gameplay, ae pessoal, beleza? Hoje eu tô trazendo mais uma gameplay de The War Z, e hoje eu tô com dois convidados muito especiais. E aparece aí, pessoal? Aqui quem fala é o Pimetel Gamer, e aí, pessoal? E aqui quem fala é o Mano, eee! E aí, Mano, eee! Quem quer dinheiro? Ninguém! Mas enfim, e aí, pessoal? Então, eu tava gravando com um personagem lá, só que eu esqueci de logar o outro lá, e blá blá blá, e eu tô com esse, depois eu volto pra aquele outro. Então é isso aí. Eu achei uma 12 de cidadão aqui, e eu achei um bastão. Cara, isso tá muito engraçado, mano. O que, véi? Bombeiro de bastão? Pode? Isso aí, Fih, mano. Aí eu achei azar pra esse povo aí, que o povo sabe, né? Pra onde que a gente vai, primeiro? Vamos, vamos na cidade da esquerda. Então, pessoal, quando a gente chegar na cidade, a gente volta aí, beleza? É nóis. E aí, pessoal, voltamos. Tamo aqui, a gente achou a cidade aqui, a cidade. Muito foda, muito foda. E a gente vai entrar lá. O que que vai primeiro? O primeiro tá com o bastão, vai na frente. A gente dá cover pra você. Pô, eu sou coba, né, mano? Mais ou menos isso. Vamos pra vila, então. Vamos pra vila. Então, vamos lá, vamos lá. Então, pessoal, eu tava jogando contra personagens, só que eu queria zoar. Aí eu não queria perder as armas e tudo mais, que eu achei no outro. Aí eu criei isso aqui, só pra zoar. Aí o pessoal foi pra gravar, só que todo mundo nasceu aqui embaixo, ó. Aí o meu tá lá em cima. Não atira, maldito. Cara, não, não assusta, véi. Enfim, aí a gente vai jogar com esse aqui e no próximo vídeo já vai ser com outro, ó. Foi mal, véi. Cê é louco, mano. Cê sabe o que tem se achar munição, né? Zumbi, olha o zumbi ali. Pega uma porrada, mano. Deixa eu pegar o martelinho aqui. Eu te acertei, foi mal. Eu pego o encanador aqui. Dá dinheiro, dá dinheiro. Aí. Será que sumé, manda? Tem que ter dinheiro. Pô, esse zumbi aqui tá invencível. Aí, peguei seu dinheiro. Pô, vai se ferrar, seu merda. Aí, caramba. Não tinha nada aqui, né? O outro catou tudo. Vou pular aqui a janela. Esquece. Aí, pulei. Vamos lá. Hum... Se eu achar uma arma eu dou pra você que tá com o bastão. Eu dou pra você. Eu prefiro tipo o bastão, tá ligado? Ó o zumbi, ó o zumbi, ó o zumbi. Por favor, bate nele. Para de bater em mim, cara. Poxa, você morreu, pô? É, imagina por que que bateu em mim, velho. Foi mal. Poxa, vou roubar o taco dele, velho. Foi mal, mano. Vai ser mais um século pra não ser aqui. Vou roubar o capacete dele também. Então pessoal, aí tinha a volta, deu um pequeno... Pequenininho o problema técnico aqui, aí tinha a volta aí, beleza? Ai meu rapaz. E aí pessoal, voltamos aqui. E tamo chegando na cidade, nosso amigo nasceu... Nasceu... Perto da gente até. É, no... E achamos um player ali também. E vamos tentar falar com ele, pra ele dropar a lanterna dele. E não vamos ter problemas com ele. Não, larga um tiro no olho dele. Falar. Então pessoal, tem um problema técnico aí que eu, sem querer acidentalmente, matei amigo. Cara, eu achei uma... Cabeça de abóbora no chão. Ô, é... Pode matar? Vamos lá, Ismael. Mata, 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 mata. Cuidado pra não me matar, entendeu? Eu vou por aqui. Ó, ele tá subindo. Eita, eu acho que ele vai ver a gente, hein. Eita no chão, eita no chão. Aí tipo, largamos o nosso amigo de lado, tá ligado? Ó, eu tô vendo a lanterna dele. Eu também tô vendo. É você... Vê se é brasileira. Quem tá correndo na frente do mercado? Tem um cara aqui na frente do mercado, droga. Outro cara, velho. Eita. Tô vendo, tô vendo. Mata aquele lá que eu vou matar o... Mata o da lanterna que eu vou matar o outro ali. Vai lá. Eu acho que é assim, acho que é melhor a gente deixar os caras de lado. Eu vou matar aquele ali. Ô cara, não é tirimento, eu tô com uma cabeça de abóbora. Tem um... Só aí. Onde eu tô? Acho que aqui é da lanterna, tá fugindo. Deixa ele fugir? Não, não. Vai atrás dele, velho. Não, não. Deixa ele fugir. Deixa ele embora. Vamos matar esse aqui. Vamos matar esse aqui. Beleza. Esse aí tá onde? Tá aqui. Mata esse zumbi aí. Mata aqui, mata aqui. Ele tá atrás de você? Tá. Esse zumbi bait tolo aqui, velho. Deixa eu pra ele lá fugir. Ó, o cara tá vindo aqui, ó. Se ele puxar a arma, eu falo. Ele fugiu, ele fugiu, ele fugiu. Fugiu, fugiu? Uhum. Pergunta a CBR, pergunta a CBR. Não, pergunta nada não. Mata lá. Não, só pra distrair, né, o idiota. Então vai lá. Vai lá. Não morre, não. Cadê ele? Tá lá do outro lado. Ué, o zumbi não morre. Tem um zumbi pra cá, tem zumbi pra cá. Ó, ele vindo lá. Não, mata. Ó, louco. Matou? Matei. Tava com uma arma. Ele tava armado, ele ainda errou o tiro. É muito ruim pra cara. Vamos lá, vamos lá. Cada um pega um. Ai, velho. Ai, velho. Pega um, ué. Ué, eu tenho uma arma. Não, eu tô falando um do cara. Aê. Não morre. Beleza. Ah, o cara é M4, M4. Oh, velho, que bom. Nossa, o cara de M4 ainda morreu pra um cara da pistola, cara. Que porra, que vergonha, mano. Que vergonha. Quantas bolas esse animal de teta tinha? Ah, 21, mano. 29, quer dizer. E com dois pentes? Ah, não. É porque eu tenho. Dois pentes guardados. Cadê você, homem da abóbora? Tô em cima de um carro branco aqui. Tô em frente de uma delegacia. Calma aí, eu tomo um remédio aqui. Ah, tô vendo, tô vendo. Tamo indo aí. Ah, tô vendo vocês vindo. Oh, tem zumbi aqui em redor, cara. Oh, como é que vai ser? Você vai ter que passar essa pistola pra alguém. Eu vou dar pra ele. Ou você quer a pistola? Não, eu quero a pistola. Então dá a doze pra ele, velho. Eu passo a doze. Tem que tomar cuidado que aqui tem player, viu, mano. Não, sim. É, eu vi dois players aqui. Um de lanterna e outro normal? É, o outro tava correndo de um zumbi lá pra trás. A gente já matou ele. A gente já matou um. É, mas tem outro? Eu sei com essa bó, o cara tá engraçado. Eu tava ali no meio, ali no meio da pista, mano. A gente matou, já. Você não viu o cheiro? Bate no zumbi, mano. Ai, caralho. Eu jogo com o inimigo. A abóbora tava no meio da pista. Cadê o chimpi? Matei. Você morreu? Não, velho. Entra na casa aqui. Eu entro aqui, ó. Pra mexer. Não, aqui na delegacia. Aqui não é uma delegacia, cara. É sim, olha. É lá na frente. Correio. Ah, é, né? Pega aqui, ó. Vou dropar 12 pra tu. Vem cá, velho. Tá aqui. Dropar a pistola. Agora eu quero ver o nego vim atrás, mano. Não, eu não quero ver ninguém. Eu não quero é morrer, tá ligado? Não, não vem? Mesmo a gente armado também. É bom manter a distância de surro. Pera aí, agora eu vou pro mercado, né? Vai que tem bom lá. Alguém tem comida aí, velho? Eu só tenho água, mano. Anda com a arma na mão, hein, velho. Porque se vier algum cara... Tem água? Ou eu preciso. Quem que tá aqui? É tu? Eu aqui, eu aqui, eu aqui. É... Quem que precisa de água? Achei bala de 12, hein. Aí sim. Eu que eu preciso. Puxa, eu acho... Dá 12 pra ele. Se eu achar munição de pistola... Sim, eu já dei a 12 pra ele já. A munição também? A munição também. Beleza, tinha um player lá pra cima com uma lanterna na mão. Munição? Aqui, ó. Tinha uma munição aqui, ó. Toma, cadê você? Deixa eu te dar aqui, ó. A munição. Me dá água aí, velho. A munição aqui, ó. Vem cá. Eu preciso de água e de bandeja. Vem cá, vem cá. Aqui, ó. Eu sou esse, mano. Ô, louco. Pera aí. Eu tô com a água, bichinho. Eu não tenho nem comida, tá ligado? Nem comida, nem água, nem nada. O que eu tenho é... Não, vamos dar uma geral nessa cidade aqui, então. Vamos tomar cuidado, mano. Porque aqui sempre tem player. É isso? É. Eu tô com colete. Você tem band-aid aí, alguém? Eu tenho pin-killer. Pode ser. Ali dentro do mercado você dropa pra mim. Bora lá, então. O cara já deve ter catado tudo o cara que saiu daqui. Não, catou não. Não, tem um martelo aqui. Achei muita coisa aqui. Bandagem. Ah, tem um outro lá que tava de... A bandagem eu pego. Achei munição de 12. De 12? Agora que você não tem 12, você acha munição, né? É, exatamente. Ô, média é um backpack. Deixa eu catar aqui. É a mochila média, né? É. Aham. Change. Aí, deixa eu dropar essa aqui. Tem uma nota. Tem que achar uma munição aí. Dropa aí pra mim. A munição eu achei... Não, eu nem peguei a munição não. Eu achei munição. É, eu vi aí. Mas eu acho que ela não é pra tua 12. Vamos ver se dá. Onde está? Aí, ó, no chão. Não, não é não. Dropa um remédio aí pra mim. Eu não preciso mais pra mim. Não, mas não é pra mim a 12. Dropa um remédio aí. Me killer? Pode ser. Pô, tinha um... Tinha um... Uma bandagem aqui que pegou? Alguém pegou aí. Eu peguei uma bandagem. Pô, não tem mais nada, né? Não. Deixa a munição de lado, a gente não vai usar mesmo. Só vai ocupar espaço. Não, lógico que vai. Que susto. Vamos sair dessa cidade, porque... É. Vamos pra onde? Sei lá, mano. MFPS tá oscilando. Peraí. Nossa, véi. MFPS cai, sobe, cai, sobe. Cacau. Me dá minha. Beleza. Tem um cara de lanterna que o cara foi lá pra cima, mano. Deve ser... Ou é muito noob, ou é muito tapado. Porque, tipo, ninguém usa a lanterna de noite, mano. Oxi. Mas enfim. Você sentou em cima. Sentou em cima. Para de atirar, idiota. Tira essa arma da tua mão, velho. Não recarrega. Não recarrega. Por quê? Senão o pente vai cair no chão. E do jeito que você é besta, você vai deixar o pente no chão e o outro pessoal vai pegar. Oxi, cai mesmo ou não? Cai, recarrega aí pra você ver. Aí, ó, no chão. Viu? Que louco. Tá, bora sair quem tá aberto e... Sei lá, mano. Aí, ó, viu? Ó, o chão tá aí carregando, mano. Vamo aí. Tá, vamo embora, vamo embora. Vamo. Ó, também viu nós. Cadê? Não. Não viu, não viu. Nossa, a Cine 4 aqui... Tá, tá. Tá filmando, tá gravando. Tá filmando. Tá filmando. Tá filmando. É vlog agora. Agora é... Ó, naquelas casas lá em cima ou não? Não, eu nunca tenho nada. Quer dar uma olhada? Aqui. Sei lá, não. Eu sou o bombeiro. Eu sou o soldado e o outro é um... Uma abóbora. É um assassino. Eu sou o Jack Lanterna. É o Jack Estrupador, tá ligado? Opa. Eita, aquela zumbizada ali. É, é. E aí, pessoal, voltamos aqui. A gente achou um túnel, a gente vai explorar e... É isso aí, vamo embora. A gente perdeu um pente ali, mano. Não caiu. É, outro... Mano, ele atirou, recarregou e ainda perdeu o pente. É muito tapado mesmo, hein? Não, véi. É, meu Deus do céu. Tá com a chance. E ainda pra procurar, ele joga uma luz, tá ligado? Aqui chama atenção pra caramba, velho. Ah, não. Que merda, véi. Não, não. Sacanagem. É, caramba, mano. Mas beleza, vamo lá, vamo lá, vamo lá. Eu só fiquei com seis balas. Ô, e me espera aí, véi. Ah, você sabe pra correr, não sabe? Tá ligado? É que eu tô morto de sede e morto de fome. Então vamo, cara. Tenta no chão até ele voltar aqui. Vamo, a gente tá indo pra roça. Não, me espera aí, véi. Vocês estão de sacanagem. Procura aí, ó. Não, eu já tô aqui do lado de vocês, já. Alguém passou aqui. Small e pack, pack aqui. Opa, é minha. Alguém já passou aqui. Não, alguém já passou aqui. Small e pack. Não tem mais small e pack, véi. É a primária. A mochila é a primária, mano. Ó o player ali na esquerda. Ô, louco. Caralho, véi. Tu tá hardcore hoje, hein? Caramba, eu não quero saber. Matei mesmo. Onde? Aqui na esquerda, ó. Porra. Porra. Porra, sério? Eita, porra. Ô, me dá um aí. Opa. Ô, louco, mano. Eu passando ali, que se eu não vejo o cara, já era pra mim, véi. Ô, cara, essa mochila aí. Aí, eu consegui pegar a mochila. Ô, viado. Me dá essa aí. Me dá um aí, então. Ah, o cara acabou de logar. Que merda. Tem um cartucho pra tua arma aí. Hein, ô. O quê? Me dá essa mochila aqui, cara. Ah, aqui tem munição de 9mm. Eu sei. Aqui, ó. Pega a médium aqui minha. Aqui, ó. Ô, thank you. Nossa, o cara acabou de logar. Que sacanagem, velho. Putz, já morri assim, é muito foda. É massa. É massa. É massa, porque não é você, né? É muito sacanagem isso, cara. O que que ele tá falando aí, mano? Ele se lascar. Ô, é, olha só. Eu acho sacanagem matar player. Eu me assustei, cara, mano. Achei que o cara tava parado ali camperando. Pô, tem um pinch pra tua arma, véi. Cata ali, porra. Não, espera, vocês roubaram tudo aqui. Eu tenho munição aqui de pistola, toma aqui, ó. Dá, então. Vê se eu não ficar fazendo merda, pelo amor de Deus. Putz, achei que o cara não tava nem armado, mano. Outro tava gravando, né? Eu tô gravando. Aê. Aê. Não, eu vi um cara ali passando. Eita, eu tô com... Eita, eu tô com duas pistolas aqui, ó. Alguém pega uma aqui. Ó, uma médio, peque, peque aqui. Tem uma pistola aí? Tem, pega aqui. Quem que é? Nossa, véi. Pera aí, deixa eu parar o vídeo. Então, pessoal, desculpa. O meu FPS deu uma leve caída. Mas já voltamos aqui. A gente matou um player no susto. E... Foi sacanagem porque o cara não tava nem armado. Só tinha munição. A gente podia... Ter conversado com ele antes de matar ele. Ele tava armado, ele tava com uma pistola que eu acabei de te matar aí. É sério? Ah, enfim. Acho sacanagem, cara. Acabou de logar, mano. Tô com dois zumbi atrás de mim, droga. Atrás de mim tem mais. Ixi, véi. Doce, cara. Droga, vou morrer. Ah, foge, mano. Cadê você? Ajuda ele aí, ó. Pementel. Não, cadê ele aí, véi? Ele já morreu, já. Já morreu? Ah, é, não. Ah, não, morreu. Fugindo dos zumbis aqui, porra. Vem pra cá. Onde você tá, velho? Tô aqui fora do... coisa. Tá pra... Você atravessou a ponte? Não, pera. Agora eu entrei de volta. Ah, tá. Tô vendo você. Ah, dois zumbis? Porra, você não vai matar dois zumbis, mano? Põe, eu fudei aí. Com a morrer. Eita, porra. Que susto, velho. Nossa, que lag, 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 lag. Vamos ver se meu... Aí, FPS voltou ao normal. Aí, porque meu... Meu descolocalipse aí tá cheio, tá ligado? Aí, fica dando lag. Eita, um cara aqui. Sou eu, mano. Se você me der um tiro, eu te mato. Não, velho. Tô... Tô muito... Cadê vocês? Cadê vocês? Bora atravessar a ponte. Eu tô aqui, ó. Ah, vocês sabem. Só o cabeça de abóbora. Aham. Bora atravessar a ponte e o túnel. Puta, que parou a confusão. E agora... Agora eu mudei meu capacete. Eu tô com o capacete igual ao seu. Deixa eu ver. Deixa eu ver qual que é o seu. Aí. É um preto. É o nóis, já é o nóis. É o que você vê ali, pô. Cada um pega um. Vai pra direita ou tu vai pra esquerda. E cada um pega um. É, só que eu tô... Calma aí. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu... Pronto. Agora cada um pega um. Certo? Ó, quer ver? Foi dois em um ali. Uai, velho. Vai ficar dois pra mim? Não, eu pego um. Pronto. Ô, cara. Opa. Aí, ó. Como é que você mata o zumbi? Ô, caramba. Tá gravando? Tá, tá gravando. Aí, ó. Como é que você mata o zumbi? Eu quero morrer, eu aceitar. Dá dinheiro, vagabundo. Dá dinheiro. Eu nem vou chegar perto do outro batendo ali, né? Não é, mano. Senão dá merda. É, lógico. Vem cá, eu vou te bater. Vai ler, ó. Tem uma cidade ali. Alguém quer um martelo? Eu achei um machado aqui. Machadinho, machadinho. Ô, vocês perceberam que a gente tá indo pra uma cidade maior lá? Do lado daquele lago lá? Não, muito bem. Vamos pra lá. A gente vai pra lá. Lá não tem muita coisa, velho. Eu já fui lá. É, não tem muita coisa entrável ainda, né? É, só uns caboclos. Não, é só tem, tipo, tem lá enchente na cidade e tudo mais. É bem da varinha. E não tem muito pra ele não, velho. Eu só vejo... É bem raro eu vi um ou dois só. Mas, separado eu morri pra um, morri pro outro, mas... É, lá tem uns barracos, né? Pra nós ir. Ah, tem um item lá, bom. Eu achei a primeira M16 que eu e meu irmão achou foi lá. Então, vamos lá, vamos lá. Achei mais um ponto na cidadezinha ali, pessoal. A gente vai dar uma olhada. Eu tô morrendo de fome, mas tudo bem. Eu tenho medicamento. Comer ainda não é problema. Peraí, peraí. Eu tenho uma comida aqui, ó. Tem uma sopa pra gente. Ah, eu também tenho. Quer ir? Eu aceito. Isso aí que ele me deu nem um... Nem deu barra de vida, tá ligado? Ah, agora deu. Vamos. Vamos tomar cuidado, pessoal. Eu do matei dois na cagada. É muito CS, é muito CS. Tá ligado? É, aqui eu uso a lógica do CS. É claro, tá. É tanto que nem tem mira, né? Tu tem que mirar. É, você tem que mirar com a mira da arma, né? Mas enfim, aí, pessoal. O que vocês estão achando do jogo aí? Vocês dois aí. Eu? Cara, tá muito horrível. Mentira. Não, pra mim tá bom. Tá legal, cara. Mas precisa melhorar. Pô, mas isso aí é close to beta ainda, né? Não, lógico. O jogo tá da hora. Tirando as bug, tirando... O baratonista falou aí pra vocês, falou... Tirando os bug, tirando os... Os players do jogo tá da hora, né? Os players? Porra! Aqui é o trio assassinos. Quarteto Fantástico. Ah, não. É, a gente tem três. Ele tá, né? Trio Fantástico. Trio Fantástico e os zumbis prateados, tá ligado? Ó, tem um zumbi lá atrás. Eu vou pegar isso aqui, hein? Vamos ver se esse machado é bom. Me fala aí, por que que eu tenho um machado e você não posso arrancar a cabeça do zumbi? É, né? Não, por enquanto não. Porque se tu pegasse e batesse com o martelo na cabeça de alguém, ia explodir a cabeça. A cabeça não ia explodir, mas ia dar uma amassada nervosa no osso da pessoa, né? Amassada? E ia arrancar a ponta do martelo na cabeça. Não, mas por enquanto não, né? É, tá na versão beta. Ó, tem um negócio aqui, mano. Bandagem atrás da árvore. É, que legal. É, essa planta aí que tá, que tá, hein? Ô, o caís aqui plantando bandagem. Não, plantação de bandagem, é. Pra que médico, mano? Tá ligado? A gente tem uma árvore de cura. Ai, capetão. Bate nele. Eu tô com a pistola na mão. Tem uma impressão que o zumbi é mais alto que eu, mano. É, né? Ô, cara, o carro de giz, olha isso. Não, sabe o que eu acho engraçado? Ele tá de pistola, fica correndo pra chamar a atenção do zumbi pra gente pegar, tá ligado? Não, que eu tô pegando aqui os bagulhos, né? E o pior, e o pior disso, que o zumbi nem dinheiro dá. Não, por enquanto não. Não, sim. Não, sim. E esse mercado pobre aqui, hein? Só achei uma bandagem nesse mercado. Como assim, vocês fazem sem eu? A gente tá aqui na cidade, mano. Eu sou tipo, o médico do grupo. O médico... O médico... Ah, tá, é chocolate. Aí, ó o posto de gasolina aqui, se a gente tiver... Opa! Ah, não. Tem item no posto de gasolina? Ô, pessoal, me fala uma coisa, alguém tá com binóculo? Não, eu não. Ah, eu que tô com binóculo. Ó que zumbi baixinho, mano. É um gnominha. Tomar cuidado com o player. Ó o zumbi, ó o zumbi, ó o zumbi, vem. E esse é o carretto aqui, eu gosto de pegar ela. Ai, meu Deus. Aham. Dois zumbis. Não, é por causa do reflexo da luz eu tô gravando. Eu tô com o zumbi. Eu tô com o zumbi. Fica longe, deixa que eu pego. Eu vou dar um tiro nesse zumbi, hein, velho. É, mano. Ô, mulher. Beleza. A gente matou a cidade inteira aqui e nós chamamos item decente. Não, eu acho que é um binóculo ali, é meu. Ah, pega aí. Ah, pegaram já. Roubaram aí. Roubou o chapéu de bombeiro dele? É. Então, aqui não tem nada, vamos continuar a nossa aventura. A nossa aventura. É isso aí. É do caminhão, né? Pode ter algo aqui dentro. Vocês já estão aqui? Eu já entrei aí, não tem nada. Ó, tem um poço lá na frente. É, lá na direita. Não tem item bom lá. Eu já fui e achei de zumbi. Quase morri lá. Tá bom, vamos passar a régua. Só um andar. Sai daqui, ô. Outro que nem me bateu ali. Ai, caramba. Mano, a gente fazendo vídeo. A minha irmã está no quarto aqui. Aí, chegou a tua mãe falando aí. É, exatamente. É, é da hora. Tá da hora, tá da hora. É, é. Não é? A gente não é profissional fazer o que, né? Então, pessoal. Quando a gente chegar na outra cidade, a gente já volta aí. Não, eu prefiro, tipo, a gente parar aqui já em frente à cidade. Beleza. E aí, pessoal. A gente já achou a cidade ali. A gente vai terminando o vídeo por aqui pra não ficar muito grande. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. É isso aí. Se vocês gostaram, vocês dêem um joinha. Se inscreve no canal, pra quem não é inscrito. Ajuda a divulgar o vídeo aí, pessoal. E a gente vai continuar depois daqui. E... Falou. É, é isso aí. Falou, pessoal. E o Pimentel não tem namorada. Ai, caramba. É isso aí, pessoal. Falou. Falou. Obrigado.